Oi pessoal, hoje vou mostrar para vocês uma dica muito importante aí para o celular, viu pessoal? Vocês veem aqui em configurações, vem aqui pessoal, em segurança e privacidade Vai descer aqui pessoal, mais embaixo aqui ó Broqueia ao desligar o seu celular, clica aqui Aqui pessoal, aqui está dizendo, para evitar que o seu telefone seja desligado quando for perdido ou roubado Você precisará desbloquear o telefone antes de desligá-lo Então é isso pessoal, toda vez que você perdeu o telefone aí, você mantendo esse Esse, o telefone sempre exigir desbloqueio, que essa opção aqui, o meu já está né, nessa opção Então sempre exigir desbloqueio, isso é bom pessoal, caso vocês perderem o seu celular Ele, a pessoa que achar não vai conseguir desligar né pessoal E isso é bom, porque não tem como formatar ele sem desligar né pessoal Então é isso pessoal, se gostou, me segue Obrigado